Então, o que eu aconselho a você é treinar reflexo, entendeu? Aconselho você treinar reflexo, foca no reflexo Tu pode encaixar tua mira, mas tá, beleza Tenta treinar reflexo e ver se você vai conseguir acertar com reflexo Se você ver que não tá conseguindo acertar com reflexo Por causa do videogame Você treina encaixando tua mira mesmo Então, tu vai pegar lá o treino lá, lá do curso E vai treinar reflexo aqui, direto, entendeu? Treina assim, tipo assim, ó Pega tua mira longe, bota tua mira longe Bota tua mira longe do personagem Depois tenta dar aquela puxada pro personagem parado, tá ligado? Se você ver que você tá acertando E depois você tenta fazer isso naqueles mapas de mira Que os personagens ficam se movimentando pra lá e pra cá Pra ver se você tá conseguindo acertar Eu tô te falando isso porque você tá no PS4 Aí você tem que analisar aí se você vai conseguir acertar, entendeu? Vamos aqui no mapa, vamos voltar aqui Vai ficar melhor pra... volta pra central aí Aí, show Sempre quando você for no criativo aqui Eu não sei se você já viu eu falando isso em alguns vídeos Mas sempre tenta pegar as armas que você mais vai usar no Battle Royale, entendeu? Porque aqui tem todas as armas Tem shotgun dourada, roxa Mas tenta pegar as mais fraquinhas Tipo a pump azul, entendeu? Porque quando você tá no early game Você pega o quê? Uma pump Você não pega logo uma tática dourada Uma shotgun dourada É muito difícil A propriedade disso acontecer é pior Então quando... e você tem mais confrontos no... Aqui, pega aqui, ó No early game, entendeu? Então é sempre bom treinar com as armas mais fraquinhas Aí tu pega geralmente tática ou a pump Porque se você ficar bom nelas Na tática ou com a pump Na pump Você vai ficar bom em qualquer arma, entendeu? Aqui vem nesse aqui, ó Nesse de reação Esse de reação é bom pra você treinar É só pegar uma metralhadora Nesse de reação é o seguinte Você vai treinar um reflexo aqui Só que é uma reação, entendeu? O reflexo é uma reação, tá vendo? O personagem fica aqui no meio O personagem vai aparecer do nada E você tenta acertar ele com reflexo Se você vê que tá conseguindo acertar Aí você continua treinando o seu reflexo Porque... Porque eu falo que o reflexo... O reflexo é flickshot Por que eu falo que o flickshot é bom você treinar? Porque tem muita gente que não treina flickshot, tá? Por isso que eu tô falando isso Porque o flickshot Vai ter situações que você vai encontrar o cara Que vai ter só um segundo Pra você acertar o tiro no cara Porque... Sabe como o Fortnite é, né? As pessoas se protegem Criam uma parede ali Criam uma parede aqui Pra lá e pra cá Bota cone Rampa E vai ter situações que você vai ter um segundo Pra acertar o tiro no cara Até você encaixar a tua mira nele Você não vai conseguir, entendeu? Aí com reflexo não Com reflexo já é possível você acertar esse tiro de um segundo Porque é um tiro rápido Você dá aquela puxada rápida assim E você consegue acertar o tiro nele, entendeu?